Saudações meu irmão, minha irmã. Só agora estou tendo a oportunidade de vir aqui falar diretamente com vocês, que sempre me acompanham e que oramos uns pelos outros. Sexta foi um dia corrido, pesado, e devido à situação na qual fui colocado, eu entendi que o melhor caminho seria me afastar temporariamente da reitoria do Santuário Basílica de Trindade e também da presidência da AFIP. Eu sempre estive e continuo à disposição do Ministério Público, por isso esse meu pedido de afastamento vai me permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência para que seja confirmado que toda doação que fazemos ao Pai Eterno, terços rezados, o dinheiro doado, tempo, carinho, trabalho e empregados na evangelização foi toda, repito. Toda é empregada na própria associação, na AFIP, em favor da evangelização. Tudo está desde a primeira doação e assim continua na AFIP e é utilizado para que nós levemos a nossa obra de evangelização aos fiéis ao mundo. O meu coração está sereno e confiante de que tudo será esclarecido o mais breve possível. Sabemos que a vida é feita não somente de alegrias, mas também de provações. O meu caminho nessa missão evangelizadora nunca foi fácil. Desde o início, como você bem sabe, já testemunhei várias vezes a você isso, sempre carreguei muitas cruzes. Mas confiante na misericórdia de Jesus que tanto sofreu por nós, eu sempre acreditei nessa obra e no poder do Divino Pai Eterno. Por isso eu nunca desisti e agora, nesse momento de provação, eu tenho certeza de que essa obra não vai ser abalada porque Deus é o nosso Pai e nunca desampara seus filhos. Eu peço a vocês, devotos do Pai Eterno, que permaneçam unidos em oração, rezando comigo as novenas, os terços e pedindo para que tudo seja resolvido com maior brevidade possível para deixar sob a luz divina a verdade. A força da nossa fé está nessa unidade que sempre tivemos, nessa comunhão de amor que sempre exercitamos, que nós construímos e renovamos a cada dia. Que o Pai Eterno esteja sempre conosco, nos guiando e cuidando de cada um de nós. Muito obrigado por suas orações. Fique com Deus. Obrigado.